O Colégio Barão homenageia todos que fazem parte dessa história com ex-alunos, ex-alunas, ex-professores, ex-professoras, ex-diretoras e diretores e servidores em geral. A todos, nossos parabéns e muito obrigado por fazerem parte dessa história. Aqui estão os que fazem parte dessa história. Na primeira fila nós temos Nádia Emília, Catarina Santos, Consuelo Afrei, Glauco Antônio Vaprunes, Dadimar Erdi Feijó, Marilucio Feijó Pinheiro, Maria Lúcia Figueiredo e a nossa querida Cátia Espanhol. Puxando o pelotão de todos que fazem história do Colégio Barão. Muito obrigado a todos por fazerem parte dessa história. Agora aqui, nós temos, só um pouquinho, deixa eu começar com você. Todos aqui fazem parte dessa história. Vou só anunciar. Nome da Miss, Nome da Miss, Cristiane, Nome da Miss, Arena, Nome da Miss, Todos aqui fazem parte dessa história. E não poderia faltar Dona Terezinha representando a velha guarda também. É isso aí. Todo mundo aqui faz parte dessa história. Aqui nós temos nosso poeta, Manuel Pontes Rocha. E não poderia faltar a nossa querida, Marzi Rocha de Souza. Uma das melhores e maiores professoras alfabetizadoras do Colégio Barão. De quem eu tive honra de ser aluno. Parabéns, Namarzi. Obrigado pela presença. A senhora representa, por certo, todos aqueles que um dia estiveram em sala de aula, transmitindo seu conhecimento, a sua educação, à comunidade escolar do Barão. Parabéns e obrigado. Obrigada. Um abraço, Namara. Olha a nossa querida Janete, gente. Fez história no Jardim de Infância Marieta Verbicário, anexo ao Barão, nos contos infantis da nossa literatura infantil. Janete, que é grande carnavalesca, era responsável por colocar a escola de samba, a Vermelha e Branca, na avenida, realmente muito mais do que professora. É uma arte. É uma artista que sabe fazer arte. Então, a Janete, nós a homenageamos com muito carinho, a quem fazemos na sua pessoa, a todos aqueles que têm história no Colégio Barão, seja como professor, aluno, servidor, professor. E Jô Loira, acompanhando o Janete ali. Aí vem Paulinho Bolacho aqui, vem o nosso Giovanni, e a nossa querida aqui, representando a família Caputo, através do saudoso Domingos Caputo. Aí, Saulo Lopes, representando a família Lopes. toda a sua elegância. Chayane, a passarela, a sua... Vira Maravilha, hein? A sua beleza, o seu charme para os madalenses e visitantes. Todos aqui representam essa história do Colégio Barão de Madalena. Jéssica Grandin, Garota Barão, para o seu aplaudo, para o seu carinho, beijando simpatia, beleza, charme e elegância. Alessandra Rocha, na passarela, com você. Elegância, beleza, charme, simpatia. Simpatia. Beleza. E agora... Oi? Agora, por gentileza, as senhoritas, por favor, nos dá prosseguimento ao desfile. Parabéns, os aplausos de vocês. E agora, vamos prosseguir o desfile. Depois do desfile, ao vivo. Foi? Vamos lá, vamos dar prosseguimento ao desfile. Todos fazem parte dessa história. O colégio do Barão, Barão, o Renanjeia, todos que fazem parte dessa história, como ex-alunos, aluna, ex-professores, ex-professora, ex-diretor, ex-diretora, ex-servidor, ex-servidor. Beleza? Maravilha, vamos lá. O pelotão é puxado. Só faz o desfile. Os que puxam, os que puxam. Cato Espanhol, tem ali um item aqui que você queira ressaltar? Gente, dá a quinta dele. Tem você pedido para o sete. Isso. O colégio estadual, Barão de Santa Maria e Matalina, homenageia todos que fazem parte dessa história, como ex-alunos, alunos, professores, professores, diretores, ex-atletas que fizeram a história do esporte mandalianense nas mais diferentes modalidades esportivas com destaque para o futebol de campo, de salão, de vôlei, basquetebol e rindebol. E os aplausos de vocês. O Henrique, o pelotão é puxado por Cato Espanhol. o pelotão, olha só, o pelotão de frente. Cato Espanhol, Maria Luísa Feijó, Maria Luísa Feijó, Maria Luísa Feijó, Maria Luísa Feijó, Lúcia Feijó, Dagmar Feijó, Neuzete Giró, Neuzete Giró, Glauco Prunes, Glauco, Consuelo, Consuelo, Catarina Santos, Catarina, Marluce, Marluce, Valdinei, Valdinei, Iná de Milha. Os aplausos de vocês, das autoridades, vamos lá. Esse pelotão é um pelotão especialista. O que foi? Alguma coisa especial que querem fazer? Vai cantar daqui a pouco. Ah, vamos cantar depois com a banda, com a banda, com a banda, com a banda. Aí a gente faz um grande coral. Vamos lá? Já fiz a foto. Vamos subindo? Vamos lá. Daí os aplausos de vocês para todos aqueles que estudaram, que fizeram a história e que fazem a história do Barão de Santa Maria Magalhães. Aí, parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. É uma história belíssima, belíssima. São 100 anos. É isso aí. É, o colégio estadual Barão de Santa Maria Magalhães. Parabéns, parabéns. Desfilei belíssimo. E, tudo bem, o Sérgio? Muita emoção, muita emoção, muita gente chorando, muita gente feliz, muita emoção. Parabéns da diretora, parabéns aos professores, parabéns aos funcionários, parabéns a todos. O colégio estadual Barão de Santa Maria Magalhães, 100 anos fazendo história na educação magalenense. 14 de 2, de 1903 a 14 de 2 de mil e 2023. Olha, 1923, 2023. São 100 anos. Um abraço especial para a professora Marzi, 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 Oscar de Sonda. Um abraço especial à professora. Marzi. Aqui, aqui mesmo. Estamos na expectativa do parabéns para o Barão. E também vamos ouvir aqui o hino em homenagem ao colégio estadual ao Barão de Santa Maria Magdalena. Neste momento, a Bia Fernandes distribui livros para as autoridades. A escritora Bia Fernandes distribui livros para as autoridades ali no palanque oficial. Qual é a banda?